Bom dia, buenas tardes, buonasera, bem-vindas, todas as pessoas aqui acompanhando este lançamento de um livro extraordinário da Contracorrente, que é Os Sistemas Constitucionais Comparados, do professor Lúcio Pegoraro e do professor Angelo Rinella, que já está em pré-venda no site da editora por R$ 272,00, com envio a partir do dia 19 de julho. Este extraordinário livro traz uma preocupação bem precisa com o método, uma abordagem interdisciplinar e um escape deste olhar tradicional eurocentrado, buscando também trazer algum retrato dos modos não ocidentais de fazer o direito. Ele amplia o olhar, mais ou menos como aquele canto do canário que nós sempre utilizamos para falar das nossas mudanças de perspectiva. Há uma premissa provocativa logo no início da obra, mas toda abordagem é provocativa. Vocês vão encontrar no volume 1, método, conceitos, categorias, formas de compreender o direito, as famílias jurídicas, mas também as formas de Estado, as formas de governo, os direitos e as tutelas dos direitos. No volume 2, vem mais engrenagens e vamos tratar de organização do Estado, de garantias constitucionais e também da jurisdição constitucional. E para apresentar o livro aqui para vocês, nós temos os dois autores, a tradutora, professora Manoelita Hermes, e mais dois comentaristas, professor Georgia Boldt e professor Luiz Arcaro Coch. Para começar, quem vai falar com vocês é o professor Lúcio Pegorado, catedrático de Direito Público Comparado no Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Bolonha, professor afiliado da Universidade Autônoma de Novo Leão, docente no doutorado de Direito Constitucional da Universidade de Livro de Bogotá e doutor honoris causa por três universidades. O professor ha publicado muitas coisas, mais de 400 ensaios e artigos e livros fabulosos sobre direito comparado. Professor, a palavra é sua para apresentar a obra. Muito obrigado, sinto muito, obrigado, sinto muito não fechar brasileiro, espero que falando espanol me possa entender, sendo que está muito perto da Argentina e outros países hispanohablantes. Eu sou incha do Inter como o professor Ángel Urinella e nosso equipo estavam argentinos quando o Inter ganava e brasileiros. E então, meu amor é a toda a América Latina. E eu espero que podamos entender. As línguas neolatinas, ao final, falando despacito, são muito parecidas. Eu posso entender e ler francês, romano, incluso romano, que tem raíces latinas. Posso ler brasileiro, catalano, etc. Aunque não posso dialogar, mas espero que se entenda. E falo também em nome do amigo Ángelo para subrayar o esforço. Em tantos anos de colaboração, de desenvolver as ideias. Justamente hoje, para escrever a ponência final do Congresso dos Comparatistas italianos sobre as fontes do direito, escreveu, espero que Ángelo nos enfade, que fomos no bons nos anos passados, centrándonos na dicotomia de Common Law e Civil Law. Como se o mundo fosse só Common Law e Civil Law. Hemos conseguido liberar-se de esta esclavidade. É a fase do decolonial, a nossa fase agora. Porque temos, Ángelo, muito menos anos que eu. Mas é a fase da madurez, de quando se mira o mundo. E o mundo se mira, sobre todo, mirando-lo nos olhos e no coração. E não só com as categorias epistemológicas do racionalismo occidental. Não se pode entender a China, a Índia, a América Latina, a África, pensando só em as categorias de Aristóteles, de Locke, de Montesquieu. E o processo, penso que Ángelo está de acordo, todavía não se acabou. Tem que ampliar as perspectivas. E temos problemas, mas, de comunicação. Para comunicar ao leitor occidental, incluso ao brasileiro que estudia na universidade, não pode usar as categorias epistemológicas de um chino. E, um pouco bromeando, temos recordado, não neste livro, mas em outros lugares, uma clasificação do escritor argentino Borges, que comenta um elenco dos animais que, na perspectiva occidental, é absurdo, porque põe consecutivamente sirenas. Os animais se dividem em pertenecentes ao imperador. Fabulosos, sirenas, etc. Pintados com um pincel de cabelo de camelo finíssimos. Lechazos. Não tem nenhum sentido. Mas devemos usar um linguagem que se pode entender, que sabem os tradutores, os que recebem o produto. Ao mesmo tempo, não podemos descrever, não podemos descrever uma realidade como a China, ou a Índia, ou a Africana, utilizando só as categorias de racionalismo occidental. E, no final, somos prevalecentes, mas somos só uma parte da humanidade. É a que está ganhando agora, agora, mas que não inclui dois terceiros da humanidade. E foi meu mestre, António Reposo, que um dia disse, não podemos seguir estudando o direito comparado como no imediato post-guerra. Tem que abrirse. E ele disse, eu tenho mais anos que você, eu não posso fazer, mas este é o legado das futuras generações. Então, este foi um esforço entre Antio e eu, e também no capítulo 9 de outros jovens, como Silvia Bani, Giorgia Pavani e Serena Baldin, só limitadamente este capítulo, para tentar atualizar a clássica visão do direito comparado. A ideia original foi um livro destinado à América Latina, hispânica, com um problema mais. O mundo latino-americano é um mundo que eu tenho categorizado na classe dos just-guerristas. Perdón, sei que me odiarão, uma adoração por os professores que eu clasifico em outra classe, just-guerristas, auto-errotistas. Perdón, eu sei que não é correcto, dizeria, Manuelita, utilizar términos da psicologia freudiana, mas os professores estadunidenses e europeus, também alemães, etc., pensam só em si mesmos, não citam nada, despreziam todos os que estão fora do seu mundo. Ao mesmo tempo, o mundo latino-americano adora a esses professores, recebe suas categorias, são guerristas, o miram com adoração. E não me parece correcto tudo isso. Me parece que o professor que viaja deve não só dar, mas receber e eu, de verdade, recebido muito de Índia, de América Latina e o pouco que visitaram de Ásia e África, pouco, pouco, pouco. Mas me mudou. E minha conversão foi uma conversão devida à a 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 de a a a a a a a a que temos posições distintas. Não sei politicamente, não interessa, mas católico, laico, não interessa. É esta abertura ao mundo. Não casualmente somos ambos hinchas do Inter, de Milão, que se chama Inter Nacionale, ao qual temos dedicado um livro, porque em sua acta constitutiva está escrito, este equipo, o tenho aqui, perdoem, Justiça, Fonte, 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 aqui está escrito, que se chamará Inter Nacionale, porque nós seremos irmãos do mundo. Então, não o mundo em branco e negro, mas o mundo variado. E esse é o espírito deste livro, tentar. Não é fácil. Não é fácil. Há também eleições metodológicas, como reagrupar as matérias. E temos preferido uma sequência, porque tudo está entrelazado. E não é fácil. Às vezes um manual pode ser, parece muito simples, mas há sempre que fazer pressuposições. O federalismo e as fontes estão entrelazadas. A justiça constitucional surgiu para solucionar problemas de federalismo, não como todos dizem, o sistema difuso e o sistema concentrado. Estados Unidos foi um dos dois modelos concentrados. nasceu concentrado, hiperconcentrado, para solucionar os problemas entre as entidades territoriales. Não existia uma carta de direitos. Os juízes não podiam fazer nada. Só a Corte Suprema era competente. Então, tem que destruir mitologias também. Não só por o gosto de ser polêmicos. Nunca temos escrito que o céu é roxo, o céu é azul normalmente. Mas temos escrito que o sistema estadunidense nasceu concentrado. Estudando as fontes, temos individualizado categorias que não são as habituales, tentando também ver se hoje está chegando uma categoria nova, que a base é uma ideia de confiar tudo na razão de juízes e professores, que justificam o ataque à política, ao lado de outras classificações clássicas, como a de Van der Linden e o de Pizzo Russo, que propõe uma base tradicional, uma base convencional, uma base religiosa, uma base jurisprudencial e, finalmente, uma base política, para individualizar as fundações do direito. Em as formas de governo, temos pensado, por exemplo, que todo o fenômeno do norte, da África e do Medio Oriente, do Oriente Medio, com o socialismo nacionalista árabe, não se pode incluir em nenhuma classe. Estudando os federalismos em uma clasificação baseada na dicotomia entre sistemas que incluem e sistemas que reconocem, que incluem e obrigam à inclusão, por exemplo, Estados Unidos, que reconocem já Canadá ou Bélgica, são distintos, e, sobretudo, a inutilidade de exportar categorias nascidas nos Estados Unidos ou Suíça, a Iraque ou África, que é a arrogância do constitucionalismo contemporâneo. E, assim, Angelo, no estudar os direitos, no capítulo muito amplo sobre os direitos, vai a profundizar o tema da regionalização dos direitos e o conflito entre uma mirada universal e as exigências que são locais de África, do mundo islâmico, da América Latina e, assim, nos outros capítulos. Então, em este sentido, é subversivo. Mas a subversão não é uma invenção minha ou de Angelo. Foi Horácia Moiruat, que escreveu há muitos anos um artigo titulado A função subversiva da comparação. A função subversiva da comparação. Seguida por Fletcher, seguida por outros autores. É uma mirada... E somos positivistas, no sentido que pensemos na superioridade da norma, epistemológicamente, sobre a instituição, mas não monistas. O mundo é plural. Cada sistema de normas é distinto. E o mensagem, no final, é o mensagem que o direito precisa de um reconhecimento e, sobretudo, que a doutrina deve acertar o pluralismo e bloquear esta ideia colonial e, sobretudo, eu sei que é uma blasfemia, dos direitos humanos como único parâmetro de avaliação do mundo. Tudo está reconducido aos direitos humanos hoje em dia. que morrem miles e miles de filhos e jovens e também pessoas maiores, etc. em África para chegar aqui. É um problema de direitos humanos. Não! É um problema de cultura. É um problema de economia. Não esquecemos, para ocuparmos só de direitos humanos, de categorias mais importantes. A ninguém, entre os constitucionalistas, interessa que 3 mil... 3... 3... 3... Perdão, estou calculando. 3 milhões... 3... 3 miliardes. 3 miliardes... 3 mil milhões e 250 mil pessoas têm a mesma riqueza de 8 pessoas. Nos ocupamos como se fosse um problema de direitos humanos. Então, somos polêmicos em este conceito. Buscamos núcleos compartidos. E este núcleo se encontra, por exemplo, em aceitar também a natureza, a harmonia, aceitar o dever. É um desafio que busquem na prensa, nos artículos dos professores brasileiros, sobre o Covid, quantas vezes aparece a palavra dever, por exemplo. Cancelada. Bem, neste sentido, somos subversivos. Não há equilíbrio entre a enfatização dos direitos e os vínculos de solidariedade, de uma base do mundo ocidental, a fraternidade desaparecida. Isso está atrás das páginas, e muitas vezes também nas páginas deste livro. E, por isso, é um livro didáctico, que serve também com noções, mas que tenta propor um mensagem de mudança e de autocrítica. E somos os primeiros que se autocrítica. Porque eu e Angelo também fomos vítimas desta visão colonizadora, imperialista do direito e, sendo dois bons cidadãos, não somos guerrilhos. Não é seu problema político, é seu problema cultural. Um problema cultural. Este é o mensagem do livro. Obrigado. 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 Muito obrigado, professor, por apresentar. E agora vamos ouvir o professor Angelo Grinella, que é professor de direito constitucional italiano e comparado no Departamento de Direito da Universidade de Roma, LUMSA. Foi visit fellowship em vários lugares, como o Research Center of Public Law em Montreal, o Institute of Advanced Legal Studies em Londres, e também na Universidade de Edimburgo. Tem vários artigos muito interessantes, inclusive sobre parlamentarismo, constitucionalismo, a relação dessas duas coisas, um constitucionalismo sem constituição. Professores, por favor, a palavra é sua. Obrigado. 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 Obrigado por l'invito e obrigado por esta oportunidade de apresentação, deste trabalho al qual com o professor Pegoraro trabalhamos trabalhando por diversão tempo. Lucio Pegoraro já dado uma série de coordenadas para compreender o conteúdo deste trabalho, deste projeto, que no panorama dos volumes de direitos constitucionais comparados presenta uma dimensão insólita. Não sempre os estudios que têm inteso oferecer um quadro sistematico da matéria dedicam tanto espaço a esplorarem ordenamentos jurídicos que normalmente fugam, são estranhas a essas trattações proprio por razões que indicava Lucio a proposito de esse imperialismo culturado que vê ao centro uma visão, por quanto se trata, eurocentrica. Bene, questo libro vuole smontare, vuole disallineare questi aspetti quasi in qualche maniera stratificati nel tempo per introdurre piuttosto, più che qualche, diversi momenti di rottura rispetto al pensiero dominante. Vi faccio soltanto qualche esempio, oltre a quelli che già il professor Pegoraro ha presentato. Bene, noi viviamo in questo tempo una fortissima presenza di comunità e minoranze culturali provenienti da varie parti del mondo. L'Europa sta sempre più diventando un quacervo di minoranze culturali, religiose, etniche, sia per il flusso di immigrati che in questa fase soprattutto provengono dall'Africa, ma anche per, come dire, il consolidarsi di comunità che nel tempo hanno trovato una loro, come dire, nidificazione, una loro realtà all'interno degli Stati europei. Ora, questo ha posto gli ordinamenti statali di fronte a delle novità, perché quando sono state scritte le costituzioni dei paesi europei, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, si è pensato di creare una tavola di valori comune a tutti coloro che avrebbero vissuto sotto il tetto di quella costituzione. Ora, il problema è che gli abitanti di quella casa, cioè le popolazioni che sono arrivate a vivere nei nostri paesi, non fanno riferimento a quella tavola di valori. Sono portatori di tradizioni, di culture e di anche religioni che non sono riconducibili a quella tavola valoriale scolpita anni addietro nelle costituzioni occidentali. Quindi il tema è le costituzioni oggi vigenti in Europa sono in grado di accogliere questa pluralità di presenze culturali, religiose, tradizionali, che si sono andate consolidando nei nostri paesi. Questa realtà, che è una realtà sociale, espone immediatamente l'ordinamento giuridico al tema del pluralismo legale, legal pluralism, la presenza, cioè, di microsettori, microsistemi normativi che operano nel territorio dello Stato indipendentemente dal riconoscimento formale da parte dello Stato stesso. Faccio esempio comunità religiose che osservano regole della propria tradizione religiosa, regole che si riversano anche nella vita civile e quindi non rimangono limitate alla dimensione spirituale. E tuttavia quelle regole sono estranee all'ordinamento dello Stato, rispondono a criteri valoriali diversi e ciò non di meno sono effettive e quindi l'effettività ci dà l'indicazione che la norma giuridica esiste anche se lo Stato non la vede, non la riconosce. Ci sono poi vari meccanismi che abbiamo in Europa pian piano messo a fuoco che consentono a queste norme di emergere e trovare o un riconoscimento oppure dove è necessario anche una correzione. Allora, vedete, questo può creare confusione. Si può pensare che ordinamenti giuridici statali che si prestano ad accogliere sistemi normativi minori poi non siano in grado di governare una convivenza civile. Allora, questo noi non possiamo negare la necessità che l'ordinamento giuridico statale presenti dei canoni come dire di organizzazione completa. Noi dobbiamo essere in grado di individuare le norme vigenti. Dobbiamo essere in grado di stabilire quali criteri sono chiamati in causa quando c'è da regolare una contraddizione tra regole giuridiche. Questo è vero e non può essere come dire messo da parte ma al tempo stesso non possiamo negare che esistono oramai microsistemi normativi che producono i loro effetti giuridici all'interno dello stesso ordinamento all'interno dello stesso spazio. Viene meno quindi il monopolio statale nella produzione delle regole giuridiche viene meno quindi il monopolio statale nella amministrazione della giustizia perché questi microsistemi hanno anche apparati di giustizia interni. Tutto questo fa parte di un quadro del quale dobbiamo prendere coscienza e conoscenza altrimenti continueremo a costruire architetture formali e formalistiche che non vedono come la realtà si va evolvendo. Vorrei aggiungere un'altra cosa perché mi è capitato recentemente di riprendere alcune pagine di un libro che scrissi ormai 15 anni fa sull'ordinamento costituzionale della Cina. Allora guardavo a quell'ordinamento costituzionale da una prospettiva potremmo dire imperialista e cioè soltanto la democrazia occidentale è in grado di offrire un sistema di governo compatibile con la dignità della persona e i diritti umani. A distanza di 15 anni l'editore mi ha proposto di riprendere in mano quel libro ma devo dire che non sento l'esigenza di ricalcare quella visione piuttosto mi interrogo sulla nuova realtà che il sistema globale presenta e quindi quell'atteggiamento critico e potremmo dire appunto di una critica presupponente o insomma verso la Cina probabilmente dovrà essere riveduta. Dico questo perché in questo momento a livello internazionale non c'è paese che non critichi le vicende di cui si parla appunto a proposito di Hong Kong Hong Kong appunto dove la popolazione invoca una maggiore democrazia. Si dimentica però che nel trattato con il quale la Gran Bretagna ha restituito Hong Kong alla Cina erano stabilite delle regole che obiettivamente la Cina sta osservando quindi che oggi appunto i paesi occidentali si strappino le vesti perché lì le cose stanno andando in un verso piuttosto che verso le aspirazioni della popolazione a me pare un atteggiamento ipocrita un atteggiamento come dire opportunista sbandierare i diritti umani sbandierare la democrazia come la sola soluzione idonea a offrire alle popolazioni una convivenza civile forse oggi è affermazione che va riconsiderata ma non in termini come dire la democrazia non va bene no la democrazia deve crescere deve maturare le istituzioni democratiche che oggi ci siamo dati devono crescere verso un sistema più inclusivo più comprensivo di nuove realtà che non possiamo come dire relegare ai margini dei nostri ordinamenti ma occorre che queste realtà entrino in dialogo con noi e quindi che le nostre orecchie siano aperte e le nostre regole anche si aprano a visioni nuove ecco questo cerchiamo di trasmettere anche con questo manuale che non manca di dire tutto ciò che è necessario conoscere dal punto di vista del diritto costituzionale tradizionale ma che aggiunge una serie di visioni che rompono con il passato e aprono nuovi sentieri nuove finestre sul mondo nel quale viviamo grazie mille professore molto grazie ora vamos ouvir a Manuelita Hermes che fez un lavoro fenomenal di traduzire qui per portoguese portoguese Banco Instituto for Social Law and Social Policy, em Munique, e também no For Comparative Public Law International Law, em Heidelberg. É professora de pós-graduação em Plato Senso em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Direito Público, membro da Associação Internacional de Direito Constitucional, procuradora federal e assessora de ministro no STF. Manolita, muito obrigada por essa tradução e a palavra é sua. Eu que agradeço. Boa noite a todas e a todos. Buonasera a tutti e buenas noches também, por que não? Gostaria de cumprimentar inicialmente a editora Contra Corrente, a pessoa do professor Rafael Valim, para proporcionar essa publicação. Como a professora Eneida comentou, muitas vezes nós não temos acesso a esse tipo de texto e por meio dessa editora teremos esse acesso em português. É uma alegria estar aqui ao lado do professor Jorge Zabuz, que eu tenho o prazer de conhecer agora, do professor Luiz Guilherme Arcaro Conte, que já nos conhecemos desde 2018, desde o SEUR, e claro, da professora Eneida, que também nos conhecemos há dois anos em Santiago, na Conferência da ICOM. E que honra conhecer pessoalmente o professor Angelo Orinella. Eu pude me debruçar sobre o seu texto, mas não tivemos a oportunidade do encontro pessoal na Itália. E o fazemos aqui, agora, ainda que virtualmente. Lieta de Conocerla. Seja bem-vindo ao Brasil. E, finalmente, que alegria, que prazer reencontrar meu querido professor Lúcio Pegoraro, a quem agradeço imensamente o convite para realizar essa grande empreitada, não é, professor? Um enorme desafio que foi traduzir essa obra monumental chamada Sistemas Constitucionais Comparados. Grazie, grazie di pori. Então, vamos lá. É inegável, não posso dizer que traduzir por si só é um grande desafio. Por envolver várias tarefas, tarefas de várias órgãos, riscos de interpretação e de compreensão, dentre outras possibilidades. E a pergunta que eu faço, então, é o que levou? O que levou a estudante de graduação, de pós-graduação, desculpe? À época, eu estava acabando meu mestrado em sistemas jurídicos contemporâneos, em Roma, quando o professor Lúcio fez o convite. Então, o que levou essa estudante de pós-graduação a aceitar um desafio tão grande? Um desafio de tal monta? Traduzir a obra monumental dos professores catedráticos italianos. A resposta é exatamente o fato de estudar, de ser estudante de italiano, de ser estudante de direito comparado. E, por que não dizer, eu sempre me sinto uma eterna estudante do nosso português. Mas meu foco aqui é no direito comparado. A tradutora, como estudante de direito comparado e aspirante a comparatista. E aí, quanto ao ponto, eu trago a citação do professor Broward, que ao escrever a introdução do livro On Translation, em 1959, ele afirma que, para o estudante de literatura comparada, ele escreve sobre literatura comparada, a tradução funciona como um tubo de ensaio para análise de uma influência em ação. E eu achei muito feliz essa afirmação, exatamente por perceber, eu tenho hoje a oportunidade de perceber como um autor ou os autores vão se inserir em outro ambiente jurídico. E como também esse público doméstico vai receber essa doutrina. Então, estamos falando, na verdade, de um formante. Vamos falar aqui a linguagem de Rodolfo Sacco. O formante doutrinário, a doutrina italiana sobre o mundo, sobre sistemas constitucionais comparados, que adentra o Brasil neste momento. E pode, sim, ter um impacto na formação jurídica nacional. É um livro que eu espero que tenha essa influência direta no Brasil, pois a indireta ele já tem, exatamente por meio de estudiosos e estudiosas como eu, que já o conheceram, seja na sua versão original italiana, seja na versão traduzida já para o castelhano. Além disso, a tradução é fundamental para quem estuda o direito comparado. Como bem explicam os autores, Lúcia Pegoraro e Angelo Rinella, quem compara precisa se confrontar com a linguística, já que o objeto de pesquisa são os códigos legais diferentes daqueles usados corriqueiramente. Então, é necessário, sim, se apoderar desses instrumentos para que se possa manejá-los em sua estrutura profunda. Então, temos essa difícil tarefa de transitar entre direito e linguística aplicada. Quem traduz exerce também um juízo, como o professor Lúcia já comentou hoje aqui em Canto e Sábados na sala de espera, quem traduz exerce um juízo de interpretação crítica dos aspectos culturais, a fim de identificar a necessidade de adaptação, de explicação, quem sabe, de uma reformulação. Sem dúvida, isso envolve uma análise qualitativa, já que pressupõe também a percepção das diversas implicações que revestem os sinais linguísticos em cada comunidade jurídica onde essa obra vai circular. E, afinal, como ensina Vygotsky, a estrutura da língua que uma pessoa fala influencia a maneira como essa obra, essa pessoa, desculpe, percebe o universo. E assim também ocorre com a escrita. Então, foi, portanto, um desafio, mas também uma experiência, mais ainda uma experiência de aprendizagem, de construção, de aprimoramento jurídico, de consolidação dos ensinamentos sobre direito comparável. Aquilesfang reflete sobre a dificuldade da tradução e ele pontua os problemas da tradução, que podem ser tratados sobre três ângulos. O primeiro seria a adequada compreensão do texto a ser traduzido, no caso, o livro. O segundo consiste na adequada manipulação da língua para a qual o texto será traduzido, nosso querido português. E o terceiro envolve tudo o que acontece entre o primeiro e o segundo. Eu acho essa síntese perfeita em relação às dificuldades da tradução, sobretudo por colocar, como terceiro aspecto, o que acontece entre um e outro, que é o processo de traduzir. E esse ponto é fundamental. E, à luz desses três aspectos, que eu vou abordar aqui rapidamente, momentos distintos desse meu processo como tradutora, que durou cerca de dois anos. O primeiro momento, professor Lutz, foi o de contato com o texto. Ele se iniciou desde o envio do texto para avaliação da viabilidade da tradução, prosseguiu com a leitura, com o início do trabalho efetivo de tradução. Posso identificar nesse período uma facilidade que foi a nossa formação jurídica com base romanista comum, mas, na verdade, o livro vai além, pois ultrapassa fronteiras e se dedica a diversos sistemas, e cada qual com suas peculiaridades. Nesse momento, eu tenho que concordar, mais uma vez, com o professor Taco, que identifica as relações conflituosas entre tradução e comparação, porque a língua pode constituir um sério obstáculo à comparação. Então, eu busquei, nesse primeiro momento, respeitar o texto, o formato do texto, a proposta inicial elaborada pelos autores, já que há uma razão, obviamente, para a apresentação da forma em que é redigido esse texto. Tentei ser fiel, mas não necessariamente literal. No início, confesso aqui, eu estive muito presa à estrutura, mas, com o passar do tempo, respeitei essa estrutura, mas tentei fazer uma tradução mais fina. O primeiro, esse primeiro momento, então, foi marcado pelo receio, digamos assim, de não ser fiel a texto. E, nisso, eu recorri a uma fidelidade, às vezes, até abusiva. O segundo momento que eu identifico é o da convivência com o texto. Ele passou a fazer parte da minha realidade, a convivência. A tradução começa, então, a ter fluidez, a se descortinar de forma mais concreta. Aí, eu fui descobrindo que a tradução não é uma composição com rima obrigatória, não é, professor Lúcio? Ele comparou mais cedo também, fazendo menção à Emílio Bete, que o tradutor é comum reagente, mas não tem uma rima obrigatória. Então, a tradução jurídica é técnica, mas não é uma tradução de palavras. É uma tradução de conceitos, de ideias, e de cultura jurídica, muitas vezes. Nem sempre há correspondência exata, uma fiel equivalência, pois estamos a tratar, como o próprio título da obra já anuncia, de sistemas jurídicos distintos, de sistemas constitucionais diversos, sempre sob a perspectiva comparada. Então, há necessidade de manutenção, sim, do contexto cultural no qual a obra se insere. Sim, é um livro europeu, é um livro escrito por europeus, por italianos, com abordagem crítica, como os dois autores já explicaram aqui de forma brilhante, com as referências de localização a partir daquele ponto do globo, daquela janela. E Renato Poggioli afirma que a tradutora olha o contexto por meio de um espelho, refletindo o outro ou a si mesma. E aí, diante dessa afirmação, eu tentei transitá-lo, na verdade, entre o outro e Manoelita. Pensei em me colocar nesse lugar de intermediária, de mediadora interpretativa. Passei a honrar o meu sobrenome, Hermes, de hermenêutica. E assim, a fidelidade do primeiro momento, aquela fidelidade quase abusiva, dá lugar a uma busca por equivalência, de forma mais livre, até mesmo criativa, que é o que se chama o processo de transcriação. E esse momento proporcionou, na verdade, um retorno ao início do texto para um verdadeiro recomeço ciente dessa tal liberdade. É um verdadeiro trabalho intelectual, uma atividade técnica, não meramente técnica, um processo de conhecer, de compreender, interrogar, interpretar e traduzir. A tarefa de traduzir é a hora lúdica, pois permite um decifrado significado de sentidos postos à disposição. Você pode brincar, mas tem que ter responsabilidade com o texto. E a hora caixa ponte, uma vez que existem excertos ali que nos prendem, nos limitam, quase impedindo essa tarefa criativa. Então, tentei traduzir e interpretar de acordo com a minha historicidade, com a minha essência, com a minha alma, e também com a vivência do italiano, da Itália e dos autores, em especial do professor Lúcio, e de acordo com as lições que eu obtive, seja no mestrado em Roma, seja nos cursos que eu obtive com o professor Lúcio em Bolonha, e nas diversas reuniões que fizemos, sempre que eu ia à Itália, com o meu caderninho de anotações, para conversar com o professor Lúcio, para conhecê-lo melhor, compreender, na verdade, a relação entre o seu pensamento e a sua palavra, para ser fiel, de alguma forma, a esse pensamento crítico que tanto nos seduz, que tanto nos envolve, que tanto nos ensina. Então, esse momento, na verdade, esse segundo momento, eu posso caracterizar como uma mediação da prática dessa linguagem, na linha também preconizada por Vygotsky. O terceiro, o terceiro momento, correspondeu à lapidação do texto. A tradução, então, ela se amplia, ela sai das minhas mãos. O texto é entregue ao professor Lúcio Pegoraro, ao retorno. A tarefa deixa de ser solitária para se transformar em um labor, em equipe, receber a resposta do autor, a sua avaliação, interagir com o escritor, já não mais pelo texto pronto, acabado, que me foi entregue, que eu recebi, mas já pelo texto vivo, atualizado, revisado, repensado, discutido já. Nós discutíamos o texto. E aqui eu gostaria de salientar, como características desse terceiro momento, a amizade e a cooperação, que foram ainda mais profuras e consolidadas com o professor Lúcio. Eram arquivos, não é, professor? Recebidos com várias cores, simbologias, e eu tinha que realizar uma verdadeira nova tradução para entender o seu estilo de revisar e tirar as dúvidas. Então, tivemos muita sinergia, confiança, reconhecimento para, enfim, consolidar o texto. E, por fim, o quarto e último momento desse processo de tradução. É o momento que, ora, vivemos, o momento de despedida do texto. Chegou a hora de entregar esse texto traduzido, revisado, lapidado à comunidade que é a sua destinatária. Agora, a obra se prestará várias leituras, será objeto de novas interpretações, já a partir de sua nova roupagem em português. Interagirá com diferentes subjetividades, com distintas expectativas, com sentidos acumulados por outros saberes, e passará, então, a formar, a reformar, a guiar, a desvendar, a explicar, porque não inspirar, ensinar, em suma, a efetivar novas possibilidades de entendimentos e conhecimento ao público jurídico brasileiro, em especial a todos e a todas que se dedicam ao direito público comparado. Então, aqui, juntamente com os autores, eu realizo a entrega aos leitores do meu país com votos de que a obra contribua para o nosso aquecimento jurídico. É com muita honra que eu aqui me despeço do texto com uma palavra que realmente eu não posso traduzir. Com saudade, com muita saudade. Muito obrigada. Muito obrigada, Manoelita. Muito interessante a história da tradução, você envolveu a gente aí nesse trabalho todo, que eu posso dizer, pelo menos como leitora, que valeu muito a pena. Muito obrigada por ter sido dedicada a fazer isso, porque o trabalho, de fato, está primoroso. Fazer com que ele seja, esse texto possa ser lido por muito mais gente do que podia antes. Então, um texto tão impactante. Parabéns mesmo, muito obrigada pelo seu trabalho. E agora, para ouvir uma análise mais crítica, mais atenção, mais sobre o conteúdo mesmo do texto, a gente vai passar a palavra para o professor Jorge Abud, que é mestre, doutor e livre docente em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor de Processos de Direito Processual Civil da PUC e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino. É advogado e consultor jurídico. Professor, a palavra é sua. Agora sim, então, um bom dia oficial a toda audiência. Dizer que é uma alegria passar essa manhã ao lado de pessoas que eu admiro, alguns que eu já conhecia, alguns que eu conheci de obra, então, é um prazer estar aqui com o Conce, os parceiros de instituição, a Eneida. E eu queria primeiro cumprimentar a Manoelita, eu tenho muita inveja de quem consegue traduzir coisas, principalmente, eu sou muito germanófilo, então, sempre quando eu compro novas traduções do alemão, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, e você fez uma tradução de uma obra monumental, então, assim, meus sinceros parabéns, eu realmente tenho a admiração e não escondo um pouco de inveja de quem tem esse potencial de tradução e aos protagonistas desse encontro, o professor Lúcio Peguadaro, o professor Angelo Urinella. Eu não vou fazer, obviamente, uma análise crítica da obra, porque eu acho que a obra merece bastante elogio em tudo aquilo que eu pude ler e eu acho que ela vem num momento bastante importante para o Brasil. Então, até sob o risco aqui dos autores até discordarem de mim, da função que eu enxergo para a obra aqui no Brasil, eu gostaria de passar alguns pontos de porque eu acho que veio em um belíssimo momento a tradução dessa obra. É claro que eu poderia puxar para temas que eu gosto muito, eu poderia falar que é uma das pouquíssimas obras no Brasil agora que falam do caso Bonham, que supera a Yankees Doctrine, mas é óbvio que eu não vou falar de pontos que seriam da minha predileção. Vou tentar demonstrar um pouco o âmbito geral de como o Brasil tem tratado o tema e eu tenho certeza que meus colegas conhecem tanto quanto eu. É claro que o direito comparado, o sistema comparado, o constitucionalismo comparado tem uma metodologia muito específica, tem engenho e arte para poder produzí-lo, mas na minha visão cada vez mais o direito comparado muito mais, principalmente o constitucional, principalmente o constitucional. Essa é a minha afirmação exclusivamente para o direito constitucional comparado. Cada vez mais ele é menos do que uma disciplina só de pesquisa, do que uma vertente de análise erudita de quem gosta de ser comparativista, mas cada vez mais ele é um elemento integrante do próprio constitucionalismo. conhecer minimamente estruturas constitucionais estrangeiras e principalmente decisões constitucionais estrangeiras cada vez mais é um elemento da aplicação do próprio direito constitucional que a gente tem. Cada vez mais é um elemento, na minha visão, quase imprescindível para o constitucionalismo contemporâneo. eu poderia até pedir ajuda de uma grande, talvez um dos melhores textos foi escrito por uma mulher de Anne-Marie Slaughter que escreveu na década de 90 um fenômeno de que, olha, cortes constitucionais têm conversado o tempo todo e nós não estávamos vendo isso tão bem como ela aponta lá na década de 90. Poderia citar a garapompa dizer que desde a década de 90 também de, olha, o judiciário estrangeiro cada vez mais deve ser visto não como um intruso, um invasor, mas mais como um elemento de diálogo, um aprendizado recíproco. E o Brasil, bem ou mal, o Supremo Tribunal Federal, doutrinariamente, eu acho que tem muitos textos, muita gente faz uma boa triagem, uma boa recepção, uma boa conversa com o sistema constitucional comparado, mas o Supremo Tribunal Federal tem feito isso muitas vezes de uma forma cosmética, às vezes de uma forma assodada e às vezes de uma forma bastante produtiva. eu acho que os professores não sabem, mas, por exemplo, no Brasil já se utilizou precedentes estrangeiros para dar dois exemplos relativamente recentes de bom uso, se pegou as decisões da Suprema Corte americana sobre perseguir a felicidade, o direito de estar só, para, por exemplo, garantir atenção por benefício de morte para uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, foi uma comparação bastante interessante para estender esse direito a essas pessoas. É um caso um pouco mais emblemático, também precedentes da Suprema Corte, em especial o chamado Miller Test, para garantir que pessoas tatuadas não possam ficar fora de assunção de cargos públicos, ou seja, a tatuagem não poderia ser um elemento que impedisse as pessoas de poderem assumir uma maestratura ao Ministério Público. Mas esses são bons exemplos, mas eu vou dar um exemplo bem mais recente, bem mais recente, de alguns meses, que foi um exemplo bastante emblemático de por que obras como essa fazem falta no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma liminar, deu uma decisão unipessoal, autorizando, no meio da pandemia, no auge da crise pandêmica no Brasil, que está aí, mas naquele momento tinha um, dizendo assim, olha, está autorizada a abertura de templos religiosos. Essa decisão tem vários problemas, tem os nossos problemas internos, porque contraria uma jurisprudência do Supremo sob diversos aspectos, mas, basicamente, no que ela se assenta naquilo que pode se chamar de fundamento jurídico, porque tinha muito fundamento que era a meta jurídica, era religiosa ali. O fundamento jurídico era uma decisão da Suprema Corte Americana. E essa decisão da Suprema Corte Americana se trazida para o contexto brasileiro, claramente se percebe como em nenhum momento a importação dela para aquele momento da forma como foi feita autorizaria uma decisão daquele tipo. Eu acho que a obra não só pode contribuir para a gente entender como se conversam sistemas constitucionais, como deveriam conversar, para não se cometer atos como esse, mas também, isso, na minha visão, posso estar errado, mas estava claramente colocado também na fala aqui do professor Lúcio Pegoraro, quando se cita aqui, professor Lúcio, decisões de outras cortes, quase a totalidade ou é a Suprema Corte Americana ou é o Tribunal Constitucional Alemão. Eu reconheço meu defeito, eu sou muito germanófilo nesses aspectos, mas raramente se dialoga com sistemas constitucionais que poderiam ter uma realidade fático-social muito mais aproximada que a nossa ou que seriam, por exemplo, democracias mais frágeis no modelo da brasileira, no modelo das produzidas aqui na América Latina. Então, uma obra desse porte, eu teria só dois pontos, minha fala, a primeira é, eu acho que é um caminho sem volta, o diálogo entre sistemas constitucionais, seja utilizando decisões estrangeiras, seja comparando modelos de implementação, seja comparando institutos, então isso muito mais do que um ramo do constitucionalismo, eu acho que no futuro ele se torna, ele caminha para se tornar algo que é um elemento integrante do constitucionalismo e leituras iguais a essa obra são imprescindíveis para que a gente possa fomentar isso. Eu, como não sabe, eu gosto muito de Niklas Luhmann, e Niklas Luhmann desde 89, ele tem um texto que seria o Anfang Warkain Kumuresh, que seria no início havia injustiça, que é onde ele apresenta a ideia de sociedade mundial para ele, a ideia de como o mínimo de compatibilidade entre sistemas constitucionais deveria existir, porque esse fluxo informacional entre sistemas constitucionais traria muitos benefícios. Claro, Luhmann, bastante otimista em diversos aspectos, eu sou um otimista nesse aspecto também, mas eu acho que esse é algo bastante fundamental. E o segundo ponto que eu diria por que uma obra dessa é crucial, e aí também para a realidade brasileira, então, o primeiro ponto é porque permite muito aperfeiçoamento da forma como a gente dialoga com outros tribunais, e isso, na minha visão, é um caminho sem volta, é algo fundamental, não dá para se isolar, dá para melhorar esse diálogo e dá para ser um diálogo menos colonizado, nosso diálogo, no sentido colonizado aqui eu digo, a gente faz uma importação muitas vezes à crítica de um modelo alemão, de um modelo americano, e muitas vezes a gente produz coisas interessantes aqui que não tem paralelo lá porque enfrentam dificuldades nossas, principalmente quando a gente pensa de omissões legislativas muito significativas numa realidade brasileira que a Alemanha não enfrenta, às vezes a gente não tem esse contato claramente posto, e a pandemia da Covid claramente ela demonstrou como problemas globais continuam demandando soluções condicionais localizadas, e esse sistema condicional localizado ele precisa entender melhor esse fluxo global de informações e de problemas para resolver. E por fim, mas bastante curto, mas eu acho que tão importante quanto, uma obra desse tamanho, ela auxilia a compreensão sobre sistemas de governo e principalmente para desfazer sobre determinados mitos sobre implantação de sistemas de governo. Eu já participei de, acho que a Eneda também, o Conte também, várias vezes já participei de eventos de direito constitucional que as pessoas propunham, olha, o ideal seria um modelo parlamentarista puro britânico aqui no Brasil. Eu falo, mas, olha, esse modelo britânico, só funciona na Inglaterra. Eu acho que ele é impossível reproduzi-lo em qualquer outro sistema. E a gente faz experimentos e o livro fala de vários modelos, fala do russo, fala do modelo suíço e de cara do suíço diz da impossibilidade de replicá-lo numa outra realidade. E, professores, essa semana o ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração dizendo, olha, o Brasil precisa caminhar para um semipresidencialismo. Eu sempre defendi a ideia que o presidencialismo no modelo brasileiro não tem como dar certo. Se deu certo, foi nos Estados Unidos. Eu, nesse aspecto, acho que dificilmente se reproduz o modelo presidencialista como é lá. Mas, o que é interessante? O ministro da Suprema Corte disse isso. faz dois anos um outro ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, produziu no grupo de estudos um projeto bastante interessante com o qual eu concordo na maior parte dele. E aí, sim, estruturando um modelo semipresidencialista para o Brasil para uma emenda constitucional. O Brasil vai ter que acertar as contas com isso em algum momento. e essa visão comparativista e essa visão desmistificando certos certos ideais sobre o modelo de governo, eu acho que é uma outra contribuição que essa obra traria. Eu quis resumir em apenas duas grandes contribuições. Eu estou numa comissão para reformar um código de processo constitucional brasileiro e eu tenho certeza que essa obra vai ajudar toda a comissão para tanto. Então, eu queria cumprimentar novamente a editora, a tradutora, porque esse trabalho sem a tradutora o livro não viria em nosso vernáculo aqui para a gente. E, novamente, agradecendo os professores por contribuir para o nosso debate constitucional com tamanha obra. Então, Eneida, essa seria a minha fala aqui, reiterando a alegria de estar com todos vocês. Muito obrigada, Jorge. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu que trato de direito eleitoral, quando alguém fala em importar um modelo de sistema eleitoral, eu falei, mas vou importar o pessoal também, os partidos políticos, a mentalidade, tudo vem junto ou só isso, né? Então, foi na mosca. Muito obrigada pela sua colaboração. E agora, vamos ouvir o Luiz Guilherme Arcário Conde, que é professor da PUC de São Paulo, onde coordena o curso de pós-graduação lá do Censo em Direito Constitucional, também é professor do Programa em Governança Global e Políticas Públicas Internacionais, é professor titular de Teoria do Estado da Faculdade de São Bernardo do Campo, é professor visitante nas Universidades de Bolonha, Buenos Aires, Medellín, Messina, e também, atualmente, está na Universidade de Turim. Meu amigo Luiz Guilherme, a palavra é sua. Muito bem. Boa noite, né, a todos e a todas. Eu queria, antes de saudar os autores, saudar a tradutora, né, porque esse foi um trabalho hercúleo e, como o Jorge dizia agora, a tradução em algumas situações é tão é tão inebriante que há tradutores que viram autores. Há um livro do Luhmann, por exemplo, que na Itália o tradutor se tornou autor. Então, eu queria parabenizá-la, né, eu queria parabenizar o Jorge também pela participação, mandar o meu abraço para a Eneida. A Eneida é, vou usar mais uma palavra italiana, é uma capo escola aqui no Brasil, no direito eleitoral, no direito partidário, é impressionante como ela, dela emana gente boa, ideias que são bastante, eu diria, debatidas e contrárias à maioria. Então, eu parabenizo também. Bom, eu queria parabenizar e dizer que é uma honra para mim poder dizer duas palavras a respeito de um livro que é um clássico italiano do direito comparado, do direito público comparado, né, então, eu saúdo ao professor Andilurinella e ao professor Lúcio Pegoraro a quem eu devo a minha pretensão de ser um comparatista, né, porque foi ouvindo o professor Lúcio Pegoraro algumas vezes no Chile, no México, tendo alguma possibilidade de conversar que eu entendi o que é o direito comparado, né, Então, eu vou começar pela falência do direito comparado, do direito no Brasil, né, e está muito bem reproduzido em alguns textos, né, eu me lembro, por exemplo, de um texto do professor Pegoraro publicado no México, acho que não, alguma revista da Unão, onde ele dizia, fazia uma comparação, ele lançava algumas ideias sobre Portugal e Espanha, dizia, olha, ali o comparatismo não se desenvolveu bem em função principalmente de uma raiz autoritária, né, e fala do salazarismo, etc., e do franquismo, e eu acho que no Brasil nós temos algo muito parecido, então, essa pobreza do comparatismo no Brasil tem primeiro uma razão autocêntrica e também esse fechamento que nós tivemos historicamente, né, nós nunca nos entendemos latino-americanos, né, não sei se em algum lugar há tanta reverberação de uma palavra que faz pouco sentido, que é ser ibero-americano, né, eu até hoje não entendi muito bem qual o sentido dessa palavra, dessa expressão, né, então, nesse sentido, o direito comparado no Brasil, ele ficou relegado a dois campos, ele ficou relegado no passado muito ao direito civil, né, em alguns lugares ele ficou, ele foi jogado para o direito internacional ou para um fragmento dos departamentos das universidades, né, então, quando eu comecei a andar, né, para poder compartilhar o espaço acadêmico italiano, a minha grande satisfação foi perceber que existem cadeiras de direito público comparado, talvez essa seja, tenha sido uma das descobertas mais maravilhosas para mim, né, então, são tantos os autores, são tantos, né, os capo escola italianos que eu não faria nem referência porque nós estamos aqui com dois dos, né, mais importantes deles, né, o professor Lúcio Pegoraro, a quem eu conheço um pouco mais a obra, tem discípulos que são conhecidíssimos na América Latina, né, Giorgia Pavani, a própria Sabrina Ragone, que são formações dessa escola, né, então, a contracorrente do meu amigo Rafael Valim, do Gustavo, né, e, claro, a Austréia também do Alejandro de Palma permitiram na América Latina que esse livro circulasse pra gente foi muito importante, né, muito importante pra que a gente conheça o direito comparado, e se eu pudesse dar uma nota, né, do que eu acho mais importante no livro, que é muito difícil, né, porque é um livro que me influenciou muito, né, é a questão metodológica, né, entender como o direito público comparado não tem só autonomia, né, como ciência, mas tem autonomia metodológica, isso é muito importante, porque o que nós chamamos de direito comparado, ou o que se chama de direito comparado regularmente na nossa região, que é a América Latina, e eu, diferentemente dos Georges, eu sou um adepto, né, eu sou parte do constitucionalismo latino-americano, não do novo constitucionalismo, mas do sempre constitucionalismo latino-americano, o que se chama aqui na região, né, eu vou fazer uma análise só regional de direito comparado, é a análise de direito estrangeiro, né, o que se chama de direito comparado é um microcapítulo nos textos onde se faz um levantamento da legislação de outros países sem analisar a questão cultural tão notada, né, pelos autores, sem analisar as famílias de onde derivam essas referências, né, sem analisar consequentemente a relação que existe, né, entre os espaços onde foram produzidas essas normatividades e para onde eles estão sendo transferidos, né, ou transplantados. Talvez, se nós quiséssemos usar uma referência, né, e o próprio texto faz referência a esse tema no primeiro capítulo, talvez na América Latina que mais nós tenhamos é transplante, né, a gente transplanta, coloca o coração lá americano na perna peruana, coloca o braço norte-americano no olho do brasileiro, né, o Brasil, aliás, é uma, tem uma história constitucional maravilhosa de transplante, né, nós já fomos franceses, depois nós nos tornamos norte-americanos, aí nós viramos meio italianos, meio alemães, depois nós voltamos a ser meio norte-americanos, e assim vai, ou seja, nós somos, talvez, um dos países mais, mais interessados em não sermos nós mesmos, e eu acho que esse é outro ponto que o capítulo primeiro ensina profundamente, que é o direito comparado, o direito público comparado, permite que, observando o outro, a gente se conheça, então é muito diferente de você transplantar algo, né, ou fazer comparação, que é entender justamente, né, onde está ambientada, onde está ambientado o nosso objeto de análise, né, e essa ambientação não é só, digamos, textual, para usar, né, uma expressão bem simples, ela tem, há um contexto todo de produção do que está se tentando ambientar, que muitas vezes é esquecido, né, então esse eu acho outro ponto muito importante do livro, que é, definitivamente, mostrar à comunidade acadêmica brasileira o que é o direito comparado, mas o que é o direito público comparado, uma disciplina, né, ou uma ciência, talvez, né, aqui nós podemos discutir alguns dias, em que nós entendamos, né, essa autonomia, então, só por isso o livro já tem, tem um espaço cativo, digamos, digamos, no coração dos comparatistas, né, e dos comparaturistas também, porque tem também essa outra vertente do comparatismo, né, bom, outra questão que eu acho muito importante é como os autores, e eu vou usar um pouquinho mais do capítulo da metodologia, como os autores veem a relação entre o direito comparado, não só com outras áreas do direito, mas com outras áreas do conhecimento, né, é, por exemplo, né, o que me vem à cabeça agora, como a relação entre o direito público comparado e a história do direito é importante, mas como essa relação, ela não se confunde, né, como a história do direito tem muito mais uma opção por descrever, né, e como a ambientação para o direito tem que ser diversa, né, ou como depois com a psicologia, com a antropologia jurídica e outras áreas do conhecimento. Agora, para terminar, que eu não quero me alongar, porque eu acho que o tempo era curto, eu queria só fazer uma referência a esse trecho do primeiro capítulo ainda, né, onde se relaciona o direito público comparado, o direito comparado e o direito funcional, né, que é a minha área, então, vou ficar aqui numa área mais de conforto, né, porque, é claro, é a área onde eu vejo as maiores dificuldades em incorporar uma metodologia comparada, né, por que que eu tô dizendo isso? Porque talvez seja a área onde esse olhar desconhecido, que desconhece o que é o outro, né, se apresente de forma muito patente, né, eu vou me apropriar, viu, Jorge, de uma parte da sua fala, essa questão do Supremo é maravilhosa, né, o Supremo faz pouquíssimo recurso, né, a decisões de outros tribunais regionais, né, isso tem estudos, etc, até já publiquei sobre diálogo entre cortes algumas vezes, o que que me parece, né, me parece que a questão não é só fazer uso do direito comparado, né, como vocês dizem, né, é entender, na verdade, que o direito comparado pode servir diferentemente do direito constitucional com uma construção que vem, como vocês mesmos dizem, os autores, de baixo pra cima, né, como ele tem uma forma muito importante de se construir a partir do outro, né, então, esse dado da construção, né, bottom-up que está ali, ali, apresentada, eu acho que é muito importante pra nós constitucionalistas entendermos com muito mais clareza as diferenças entre o direito constitucional e o direito público comparado, né, e direito constitucional comparado, se a gente quiser. Então, bom, seriam muitas outras questões, mas eu quero dizer que eu fico muito honrado em poder falar duas palavras a respeito dessa obra fantástica e dizer que, pra mim, né, pessoalmente, é uma satisfação maior porque é parte da minha formação, né, conhecer o trabalho dos autores. Então, a editora Contra Corrente acerta definitivamente em publicar um livro que não tem comparação no Brasil, não tem outro livro pra comparar com esse, né, então nós temos, e eu fico muito tranquilo em dizer isso, né, nós temos definitivamente uma obra que não tem referente no Brasil. Então, pra nós acadêmicos, né, isso é muito importante pra gente conseguir também evoluir e contestar o que existe. E só uma breve referência a algo que eu achei muito interessante a apresentação do professor Ângelo Rinella quando diz a respeito dos pluralismos jurídicos, né, esse é um tema com o qual eu tô trabalhando atualmente, que é o tema das justiças indígenas e do direito e eu percebo o quanto esse estatalismo também nos deixou viciados, né, então acredito que também pra isso se percebe que a obra é uma obra que vê o futuro, né, não é uma obra que somente descreve o passado. Então, muita satisfação, Eneida, devolvo a palavra e com a felicidade de poder participar desse momento tão importante. Muito obrigada, professor. De fato, como todo mundo apontou aqui, é uma obra que vai nos ajudar não só a ensinar o direito, que é o que a gente faz, mas também a, quem sabe, conseguir melhores decisões judiciais, né, self-service de decisões estrangeiras ou de partes de normativas estrangeiras tem sido muito mal utilizado muitas vezes simplesmente para conferir alguma legitimidade e a interpretação já dada antecipadamente de se conhecer aí essas outras obras. Então, a preocupação que a obra traz com a metodologia da comparação em direito público e em direito constitucional, quem sabe, nos traga alguma esperança aí de uma aplicação do direito mais adequada, de uma construção do direito mais adequada e também do ensino do direito que faça com que a gente tenha um olhar mais amplo, professor, que a gente escape desse voyeurismo e que a gente comece a olhar também as nossas coisas boas, as nossas potencialidades aqui. Agradeço imensamente a Contra Corrente por ter me convidado para fazer parte desse momento histórico, do lançamento dessa obra magnífica, magnificadamente escrita e traduzida e aqui que está agora ao alcance de todos vocês. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Obrigado, só para agradecer aos amigos participantes, para dizer que sobre o tema evocado por Eneida e Jorge hemos publicado um grupo de professores de vários países, uma investigação publicada por a Corte Suprema de México sobre a utilização da doutrina por parte de cortes e tribunais constitucionales supremos da América Latina e em Itália também dos demais países do mundo. E é muito curioso ver como se utiliza bem ou mal a doutrina estranhada, os fluxos da subjeção a vezes. E, finalmente, acerca do que dizia Luís Arcarra se o tema metodológico é importante. Não se faz direito comparado estudiando um ordenamento estranhado importante, sugerido por Sabrina Aragone o exemplo do gazpacho espanhol que é maravilhoso em Sevilla no verão, mas é horroroso em Oslo no inverno. E é o mesmo, o mesmo passa com a comparação. Então, em primeiro lugar, sugiro a Brasil de fortalecer os estudos de verdadeiro direito comparado. porque é útil também para entender o direito interno e evitar recepções malas, equivocações, etc. etc. E, não sempre em toda Latinoamérica e também na Espanha, não existe uma ciência comparativa, a forjada por os franceses, alemães, ingleses, italianos, como SAC, etc. etc., que ensine como utilizar. Como mi gardenia, quando está na tienda é maravilhosa, quando chega a minha casa, pobrecita, não funciona. Esta é a essência, os transplantes, as culturas, as fracturas entre culturas e normas jurídicas, a efetividade, como sobrariava Ángelo, a norma efetiva, é uma norma efetiva, vincula. A licenciada islâmica estive na minha casa tratando de sua tese e tinha hambre, pobrecita. Ele disse, eu sou um bom cozinheiro. Ele deu uma tarta com espinatas. E Manuelita sabe que eu sou um bom cozinheiro. mas tinha um troço de amão. O vínculo é mais forte que a norma jurídica. E o positivismo entendido de maneira mala, porque eu sigo reivindicando o meu positivismo no sentido de positivismo científico. Não sou naturalista, não penso que há valores absolutos. Então, o direito é o direito, mas não é o direito é o efetivo. e não é. Bem, a ciência comparativa como desenvolvida por os maestros sobre todo do direito privado comparado, que não tem vínculos conceptuales, ideologias, religiosas, laicas, mas religiosas, e não são científicas. Nos permite evitar errores e respeitar. Então, é ético o nosso relativismo. É o relativismo baseado em um valor ético. É o respeito que o respeito. respeito à comunidade indígena que quer suas reglas e muitas vezes os constitucionalistas se esqueçam. E esta é a nossa polêmica, um pouco. Um pouco. Então, agradeço muitíssimo a todos, Manuelita por sua tradução, Jorge, Luís e Neida por a apresentação e por os comentários. e espero que seja a prima de várias obras que, talvez, se temos ganas e tradutoras, podemos traduzir também ao brasileiro. Obrigada. Obrigada, Emília. Professor, e muito obrigada a todo mundo. Manuelita, contamos com você para ainda intensificar mais esse diálogo. Muito obrigada a todo mundo. Pode deixar. Vou ficar pronto. espero volver pronto para o Brasil. Que o amo. Su música, sua riqueza cultural. Me encantou. Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.